Fala pessoal, Isabela aqui. Nessa aula a gente vai estar aprendendo a animar esse flyer de hamburgueria, né? De lanche. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho também pra poder estar recebendo as notificações quando eu postar vídeo aqui. Pra gente fazer a animação desse flyer, a gente precisa ajustar esse PSD aqui primeiro. Então aqui no Photoshop eu tenho as minhas camadas, né? Que eu criei esse PSD. E a gente vai olhar aqui pra ver se tá tudo certinho antes de levar pro After. Bom, aqui eu tenho o meu BG e esse shape aqui de ondas, né? Que eu vou colocar um efeito nele também. Então os dois estão aqui em objeto inteligente. Já tá certinho, não precisa ajustar. Aqui eu também só tenho texto. Já tá tudo certo. Lá a gente vai converter ele pra texto. Aqui nas fotos eu tenho o X-Bacon e tenho também a minha batata frita e a minha Coca-Cola. Tá tudo também como objeto inteligente. Lembrando que quando eu deixo aqui as minhas camadas, né? Em objeto inteligente, eu posso entrar nela aqui. Eu posso alterar, né? A foto que tiver aqui. Por exemplo, aqui é um X-Bacon. Eu posso colocar uma pizza ou um cachorro-quente e tal. Qualquer coisa que eu quiser alterar ali pra colocar aqui ao invés dessa foto aqui. Então aqui as fotos já estão ok. E aqui a gente tem os Bacons, né? Que são esses Bacons aqui que estão flutuando ali. Eles estão com o desfoque de movimento aplicado. Eu vou rasterizar os dois aqui pra não dar problema, né? Com esse efeito aqui. Como eu não vou deixar ele visível, né? Esse Bacons aqui não tem problema. Eu rasterizar ele porque quando a gente rasteriza, né? A gente perde a qualidade ali da imagem. Mas como eles estão desfocados aqui, não tem problema. Então vem aqui no botão direito, vou rasterizar e esse daqui também. Beleza? Já arrumou ali. E aqui também essas informações. Aqui embaixo são só textos mesmo. Então já tá tudo certo pra gente poder levar pro After pra animar. Aqui no After a gente vai criar uma nova composição pra trazer o PSD pra cá. Então eu vou clicar aqui. Vou deixar o tamanho aqui de 1080x1350, que foi o tamanho que eu criei o meu PSD. Aqui eu vou deixar 24 e aqui eu vou deixar em 15 segundos também. Aqui eu posso colocar como principal. Vocês podem estar colocando o nome que vocês quiserem aí. Criado aqui, eu vou trazer o PSD pra cá. Aqui a gente deixa a última opção, como sempre. E aqui é a primeira opção. E ele criou a minha composição, né? Com o PSD que eu criei no Photoshop. Eu vou pegar essa nova composição, vou trazer pra cá. Pra dentro dessa principal que eu criei, tá? Já vai ficar aqui tudo certinho, tamanho e tudo mais. A gente pode começar a nossa animação animando o BG aqui. Então vamos abrir essa composição. E aqui nós temos o fundo. Se a gente entrar aqui, né? A gente tem aquelas camadas do Photoshop do fundo ali. Nesse shape onda aqui eu já vou aplicar um efeito chamado Turbulent Displace. Que ele vai ficar dando esse movimento. Se a gente mexe aqui no Evolution, ele vai ficar fazendo esse movimento aí como se fosse realmente uma onda ali, tá? Fica uma parada bem legal. E não fica, né? Com fundo estático ali. Então a gente pode segurar o Alt aqui no relógio do Evolution. Marcar um keyframe. E nós podemos colocar aqui Time vezes... Vamos colocar 100 pra gente ver se vai ficar se movendo muito. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos deixar em 30 aqui. Que eu acho que vai ficar um movimento mais sutil. Beleza. Pode fechar aqui. Do BG só tem isso aí que a gente vai fazer. Animação. Só essas ondas ali atrás, tá? A gente pode ver aqui também quando o movimento ele está vindo essa partezinha, ó. Então vamos voltar lá pra gente poder ajustar esse shape aqui, ó. Aumentar o tamanho dele um pouquinho. Com a tecla S. Que aí ele não fica, né? Entrando aqui essa beiradinha ali do shape. E agora a gente vai animar esse texto aqui, tá? Vamos entrar nele aqui. E vamos fazer a conversão dessas camadas aqui pra texto. Então, seleciono todos aqui e aperto com o botão direito. Vou em criar. Converter para texto editável. A gente já tem os textos aqui, né? Convertidos. E agora a gente consegue fazer as animações de texto. Vou só ajustar o meu ponto de âncora. Vou vir aqui no Ancorpoint. Colocar todo mundo no meio. E agora eu vou fazer a animação com o Animation Composer. Se você não tem instalado aí e não sabe como que instala, não sabe qual plugin que é. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu já fiz mostrando esse plugin. E mais os outros dois, que são plugins gratuitos aqui no After, que você pode estar usando. E já vai agilizar bastante o seu trabalho aí. Depois você clica no card e dá uma olhadinha lá. Bom, vamos selecionar esse primeiro texto aqui. E vira um Windows. Animation Composer 3. E aí aqui tem várias coisas, né? Que a gente pode estar usando. Geralmente eu clico aqui e já venho escolhendo aqui o que eu acho melhor colocar ali. E aí tem alguns aqui, né? Que eu já favoritei. Vamos ver aqui qual que ficaria legal da gente usar ali. E aqui tem onde que ele vai iniciar. Se ele vai começar de baixo, se ele vai começar do centro ou se ele vai começar de cima, né? Pra baixo ali. Eu costumo deixar aqui de baixo pra cima que eu acho melhor. Vamos aplicar aqui o In. Que a gente só quer animação de entrada. A gente não quer o Alt, né? Que é a animação de saída. E nem os dois. Nem entrada e nem saída. Só o In mesmo. Vamos ver como é que ficou aqui. Aqui. Vou deixar essa daqui mesmo. Acho que combinou até com a fonte ali. O estilo da fonte. E quando ele chegar aqui mais ou menos no final ali da animação. Mais ou menos aqui. A gente pode fazer os outros textos entrando também. Então a gente pode pegar eles aqui e arrastar pra frente ali. E também colocar essa mesma animação. E aí pra gente copiar essa animação aqui no Animate Compose. A gente seleciona a camada que a gente aplicou o texto ali. Vem aqui, ó. Nesse Preset Actions. Nossa, tá pra cá. Nesse Preset Actions aqui. Vamos vir aqui em Copy. Ó, copiar todos. Quero copiar tudo, né? Que eu apliquei aqui. E venho aqui. E aplico. Volto aqui no mesmo botão. Paste. Que é pra colar, né? A animação ali. Eu copiei. Fazendo isso. Ele já vai colar ali a mesma animação. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Pra esse último texto. Selecionar só ele. E já vou colar. Porque como as três, né? São iguais. Eu não preciso copiar de novo ali, tá? Só vamos arrastar ele pra cá, né? Pra dar esse delayzinho ali de tempo. Esse hoje pode ser um pouquinho mais pra frente. Beleza. A animação de texto já tá toda ok. Agora, nós vamos fechar aqui. Voltar aqui pra tela, né? Onde a gente tem o nosso flyer completo ali. Pra gente dar uma olhadinha. Agora, a gente vai animar esses lanches aqui. Quando ele estiver chegando aqui, mais ou menos, no segundo texto. Eu já quero que os lanches comecem a entrar. E aí, a animação aqui dos lanches, a gente vai fazer o seguinte. Essa batata, eu vou vir com ela daqui pra cá. Pra ela ficar nessa posição final. A Coca-Cola aqui, eu vou vir daqui pra lá, né? Fazendo cruzado, né? As duas aqui cruzadas. Uma de um lado, a outra do outro. E esse hambúrguer, né? Esse cheese bacon aqui, eu posso fazer ele caindo aqui. Vindo de cima pra baixo. Então, vamos lá. Vamos fazer essa animação. Vamos entrar aqui nas fotos. E aí, vamos marcar aqui o position, né? Pra Coca-Cola e pra batata frita. Que a gente vai fazer a animação delas aqui primeiro, né? Elas duas vão entrar. E depois que vai cair o cheese bacon. E aí, na batata frita aqui, né? A gente vai ajustar o ponto de âncora aqui. Clico aqui no Y e seguro e arrasto. Seguro o CTRL aqui pra deixar certinho ali. E a Coca-Cola também é a mesma coisa. Arrasto pra lá. E aqui no cheese bacon já tá até certo também. A gente já tem o ponto de âncora certinho ali. Caso a gente faça alguma outra animação também. E aí, né? Depois que a gente marcou o position, a gente vai pegar esse keyframe aqui, ó. Arrastar ele pra cá. Porque essa posição aqui é a final que eu quero. Eu quero que eles parem nessa posição. Então, eu vou fazer a minha animação inicial aqui. E vai ser a Coca-Cola. Vou arrastar ela pro lado de cá. Eu quero que ela venha daqui. E a minha batata vou arrastar pra lá, que eu quero que ela venha de lá. Se a gente der um play aqui, vai tá uma animação bem seca, bem dura ali. Que a gente vai selecionar eles aqui pra gente poder suavizar, né? Apertando F9. E vindo aqui no gráfico de velocidade, seleciona esses dois aqui. E a gente ajusta pra lá. Que ele vai começar rápido. Com esse gráfico aqui, ele vai começar rápido. E depois vai parando devagar na posição. Então, se a gente der um play, a gente vê que acontece justamente isso. Eles vêm rápido. E vai parando devagar ali. E nesse meio tempo aqui, onde que meio que eles se cruzam, eu vou fazer esse XB com caindo aqui. E agora a gente vai marcar o position aqui no XB com a perta P. Vou marcar um keyframe aqui. Esse keyframe aqui vai ser o final. Então, eu vou trazer ele pra cá. E aqui, onde que eu tô, vai ser o meio, né? Igual eu falei. O meio dos dois ali. A interseção entre as duas imagens. Que eu vou fazer esse XB com caindo. Então, eu vou botar ele pra cima. Se a gente apertar play aqui, a gente vê que ele demora, né? Pra cair, porque a gente precisa ajustar aqui os keyframes. E suavizar ali, né? E ajustar a animação. Podemos também trazer um pouquinho pra cá, pra ele vir mais rápido. E assim, o XBacon aqui. Talvez seja melhor que ele termine a animação dele aqui antes dos outros, né? Porque ele vai parar aqui no meio. Do que ele terminar lá no final. Então, a gente vai olhando aqui e ajustando conforme a gente achar que fica melhor. Vamos ativar o Motion Blur aqui, pra gente poder dar uma olhada como que tá. E com o Motion Blur, né? E com o Motion Blur, né? Vai dar aquele desfoque e vai ficar melhor da gente ver se realmente a animação ficou legal ali. Vou ativar também aqui da batata frita. Tem que entrar na pré-composição pra poder ativar, tá? Beleza. Aqui a gente pode até deixar ele entrar um pouquinho depois. Mais suave. E aí, a gente já tem essa animação dos lanches aqui também, caindo ali e fazendo movimento. Agora, a gente pode fechar aqui. Nós vamos ver como que tá, né? Nossa lei principal aqui. E aí, eu quero que esses lanches, igual eu falei, né? Comecem a aparecer quando tiver acabando esse segundo texto. Então, a gente vai pegar essa camada aqui dos lanches e vamos arrastar ela pra cá, ó. Que aí ele vai primeiro aparecer o texto ali, né? E depois vai começar a aparecer aqui os nossos lanches. Assim ficou bem legal, que deu uma mesclada, né? Nas animações ali. E agora a gente vai animar esse texto aqui. A gente vai ajustar também o ponto de âncora. Aperta aí Y ali. Segura o Ctrl. Joga aqui pro meio, aparece as linhas ali. E vamos, né? Abrir a camada aqui, a pré-composição dele. Vamos converter também aqui as nossas camadas em texto. E vamos aplicar de novo o Animate Composer. A gente vai colocar uma outra animaçãozinha ali. Essas animações aqui vocês podem tá colocando. A que vocês acharem melhor, tá? Vocês podem colocar a que vocês quiserem aí. Essa daqui aparecendo é legal. Posso colocar ela começando do início lá pro fim. Ao invés de ser do fim pro início. Aqui, ó. E vou aplicar nesse primeiro texto aqui. E vamos fazer daquele mesmo jeito. Copiar ela aqui. Selecionar outro texto e colar aqui. Vamos ajustar o tempo, né? Pra não ficar... Uma animação junto com a outra. E é isso. Bem simples e rápido. Pra hoje mesmo você já tá criando um vídeo aí dentro do After Effects. Agora a gente precisa colocar, né? Essa nossa layer daqui de baixo. Mais aqui. Na hora que tiver terminando a animação dos lanches. Então vou pegar ela e vou arrastar pra lá. Pra dar essa sensação, né? Que cada... Cada elemento aqui do nosso flyer, ele tá entrando em uma parte diferente no nosso vídeo. Então a gente vai ter ali o nosso texto. Nós vamos ter os lanches, né? E depois a gente vai ter a nossa chamada aqui, né? Pra pessoa ligar e pedir o lanche. E por último aqui, faltou a gente animar esses Bacons aqui, né? Pra dar um movimento neles ali também. Já que a gente tá fazendo, né? O Motion Flyer. Então a gente pode usar também o Anime Compose aqui. Vamos abrir aqui a pré-composição dos Bacons. E a gente tem cada um separado aqui. Se a gente aplicar esses efeitos direto nessa pré-composição, ele vai aplicar na camada inteira, né? Então vai pegar tudo aqui. Igual as outras coisas aqui também. Todos esses elementos aqui que a gente aplicou, né? Indo dentro da pré-composição, a gente aplicou em cada elemento que tem aqui. Isso aqui eu tenho dois textos. Eu vou aplicar lá dentro em cada texto separado. Se eu vier e aplicar aqui nessa pré-composição aqui inteira, ele vai fazer o movimento, né? Dessa pré-composição inteira. Então você tem essa opção. Se você quiser, também tá fazendo animações desse jeito. Tanto lá dentro da camada quanto aqui fora, tá? E aí, né? Na nossa pré-composição dos Bacons aqui, vamos pegar mais uma animaçãozinha aqui do Animation Compose. Vamos pegar essa daqui, ó. O Scene Position. Clica aqui. Seleciona o Bacons aqui. E a gente vem em aplicar. Aqui geralmente eu coloco entre 5 e 7. Vou colocar 5 aqui. E vou copiar essa mesma animação, igual a gente já fez. Vou colar no outro aqui. Vou colar. Só que aqui, nesse segundo, eu vou mudar um pouquinho os parâmetros aqui pra eles se movimentarem um pouquinho diferente. E aqui a gente pode fazer alguns ajustes, né? finais. Por exemplo, aqui acabou a minha animação. Eu não quero que fique mais 7 segundos aqui só com isso daqui. Só o Bacons mexendo e o fundo ali. O resto eu também quero, né? Que faça a animação aqui. Então eu posso repetir. Essa mesma animação que eu fiz de início, eu posso repetir aqui no final. Pra isso a gente vem. Seleciona aqui as minhas camadas, né? Sem ser o BG, porque o BG vai continuar repetindo. Do início ao fim. Eu aperto aqui Alt e fecho o pochete. Posso dar um Ctrl D. Jogo aqui pra cima, né? Essas camadinhas aqui que duplicou. Posso até trocar a cor delas aqui pra gente não confundir. E arrasto elas pra cá pro final da minha outra ali. E aqui a gente aumenta, né? Até completar os 15 segundos ali. Ao invés dele sair, né? Sumir e voltar, a gente pode colocar um efeito aqui básico do Motion Bro. Lembrando que o Motion Bro também, ele é gratuito. Já fiz alguns vídeos aqui também no canal usando ele. Vou estar deixando o link aí embaixo na descrição também pra você poder tá acessando e tá podendo baixar lá. E aqui no Motion Bro, né? A gente tem vários presets que a gente pode estar comprando. Mas eles disponibilizam esse preset aqui free. Já tem bastante coisa aqui que dá pra gente usar. Vou usar ele aqui pra poder estar te mostrando como que coloca ali. A gente seleciona aqui, aperta aqui nesses três tracinhos e a gente tem aqui vários tipos, né? Que a gente pode estar usando. Tipos de transição, efeito. E pra fazer, né? Essa mudança aqui, né? Pra reiniciar ali o nosso Motion Flyer, eu vou usar aqui esse Simple Transformer. E aqui tem algumas coisinhas que a gente pode fazer essa transição, ó. Subindo e descendo, vindo de um lado pro outro, diagonal e tudo mais. Tem o Shake aqui também que é muito usado, né? Pra fazer batida de música, né? Usar pra fazer na batida da música ali. Tem esse Girando. E tem também o Zoom, né? Zoom In e Zoom Out. Tem bastante coisa aqui. Vou deixar o link aí embaixo. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu vou usar um básico aqui. E você pode estar aplicando, né? Outras coisas também, como música. Você pode colocar uma música pra dar mais dinâmica no vídeo. Você pode colocar overlays também. Talvez partícula, fumaça, algum overlay que tenha a ver também, né? Com o tema que é de comida. Então também fica legal. E você pode colocar vários outros efeitos também. Aí do Motion Bro, do Anime Compose. Então você tá livre, né? Pra poder estar usando a sua criatividade aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Bora pra cima. Até o próximo vídeo.